Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, hoje eu tô na área com mais um vídeo pra vocês, já vai deixando aqui o teu like aí, se dá algo de início pra fortalecer nós, seja bem-vindo a parte 2 de animais que só existem no Brasil, a parte 1 a gente fez de animais que só existem pela África e essa é a parte 2 que a gente vai me fazer falar sobre animais que só existem no Brasil, tô com o Gustavo, Gustavo dá lá um salve pro pessoal aqui, salve rapaziada, sou eu e mais um vídeo aqui, fala aí, o que você aprontou pra nós aí? 15 animais só tem aqui no Brasil. Caraca, eu tô curioso, mano. Mas talvez a gente corte, né? Alguns. Talvez a gente corte. Alguns, a gente que já existe pelo mundo, mas são animais que são transportados. Legalmente e legalmente também. Mas esses são animais que tipo, tem nacionalidade brasileira, tem um RG brasileiro, tá ligado? Então, se você já tiver gostado desse vídeo aí, deixa o like aí, subscreva-se, aciona o sininho das notificações, comenta aí o que você achou do vídeo, deixa sugestões de vídeo pra gente estar a fazer aqui no canal e vamos lá, qual é o primeiro animal que a gente tem aí? É a anta, a anta brasileira. Ela tem tipo, diferentes biomas brasileiros e ela só tem aqui, mas pode ser encontrada em outros países da América do Sul também. Tem uma tomba bem estranha. Mano, parece que tem umas espinhas já pelo dedo, parece que tem umas espinhas, tá vendo? É. Parece que... Não, mas eu acho que é... Parece um tatu, parece um tatu. Parece um tatu. É, realmente, parece um tatu. Esse foi o primeiro animal, agora a gente vai pro segundo. É exótico, quase da boca, mano. É. Olha, vamos pro segundo, qual é o segundo? O próximo é bem estranho, nossa. Mas a gente tá nadando e encontra um peixe boi da Amazônia. Caralho, mano. E a minha fogada aí? Do jeito que eu já sou medroso. Cara, esse peixe é muito grande. Mano, isso deve pesar umas três toneladas. Será? Sério? Sério, tipo, deve pesar umas três toneladas, suave. É. Tipo, ele se alimenta de capim. Como assim, capim? Como assim, capim no mar, mano? Capim, tipo, é as plantinhas que tem lá. Ah, tem aquelas plantinhas matelas no fundo do mar, é? Sim, sim. Pode passar até oito horas por dia comendo. Caralho. Tá explicado. Tá explicado. Tá explicado de onde vem tanta gordura, mano. Imagina eu passando oito dias comendo. Oito horas por dia. Oito horas por dia comendo. E o próximo é outro. Haja alimento pra esse animal, cara. O próximo é o boto cor-de-rosa. Esse é famoso, hein? Parece um golfinho. É bem fofinho, até. Ele é bem fofinho. Ele é famoso no folclore brasileiro. Tipo, ele é bem famoso. Ou ele pode ser chamado de boto vermelho. Caraca, tipo... Por que desse nome? Mas ele é mais pra rosinha. Parece... Sei lá. Parece... Tá vendo? A força de um avião. Então é bem parecido com esse boto... Esse boto cor-de-rosa. Realmente. Parece a frente de um avião, assim, de uma aeronave. Sim, sim. Ou de um trem. Aham. É, parece aqueles três... Trem bala. Aqueles três novos que estão a aparecer agora. Sim, sim. Trem bala. Aham. Próximo é... Ariranha. Ariranha. Caraca, esse é bem estranho. Nunca ouvi falar. Isso eu nunca ouvi falar, mano. O apelido é... Onça de água. É onça da água. Sim, mano. Pelos hábitos carnívoros. Ela pode ser encontrada nas águas do Pantanal. Do Rio Amazonas. E na bacia do Rio Amazonas. Caraca, mano. Nem parece. Olhando assim, parece um bicho inofensivo, né? Aham. Não parece carnívoro. Parece mó fofinho. Dá vontade do quê? Dar uns tapinhos, assim, e alisar a pele, tá ligado? Sério, pô. É. Dar uns tapinhos e alisar a pele, assim, não parece um animal carnívoro. É, eu também sou funfinho, mas eu sou carnívoro, tá ligado? Perigoso, perigoso. É, bem perigoso. É mentira! O próximo é o gato maracajá. Gato maracajá. É tipo uma espécie de leopardo. Minúsculo. Com gato. Isso. Parece um leopardo, versão o quê? Masterizada? Um rebaixado? Um compacto. É, mas eu leopardo, versão o master. Um compacto, um rebaixado, assim. Esse também é exclusivo do Brasil, mas pode ser encontrado na América do Sul e Central. Lembra muito a Jaguatirica. Só que menor. Aham. É bem pequeno. É um gatinho bem pequeno. Gatinho, né? Entre elas. O próximo. O próximo é o lobo guará. Lobo guará. O famoso da nota de 200. O famoso lobo guará. O animal mais o quê? Mais caro que existe no Brasil, né? É. Imagina você com 100 lobo guará no bolso. É. Então. Tá bom. Lobo guará. Poxa, ô. Tem uma pose de o quê? De um animal mais carão, tá ligado? É. Tem uns pelos legais e tudo mais. Então tem uma pose de um animal caro. Ele é encontrado no Cerrado Brasileiro. Caraca. Será que, tipo... Espécie única e muito especial. Caraca. Quer dizer que tá em extinção, então, o lobo guará. Tá em extinção. Só que todo o Brasil tem um no bolso, né? É. Nem todo brasileiro. Não tá em extinção, não. Vai pro banco do Brasil, tá cheio. Cara, eles botaram ele especialmente por causa disso. Por causa da extinção. Por causa da extinção. É. É uma coisa que o Brasil tem em comum com o Moçambique. Tipo, os animais num dinheiro, tá ligado a ver, né? Aqui é Moçambique também. As notas de Moçambique tem uns animais lá no verso. Ah, legal. Tipo, aqui é resumido nisso. É, os animais. Aqui também fazem no dinheiro, colocam uns animais aí. Depois, tipo, se a galera quiser, a gente pode reagir aos animais das notas, né? Aham. Isso seria bem interessante. Então, vamos pro próximo. Bom, próximo. O próximo é a onça parda da Caatinga Sussurã. É uma espécie de puma. Caralho. Depois é uma espécie de... Puma, sabe aquela marca? Aham. Tô te falando. Tem uma frase do Errana que diz... Me atira pros lobos que eu volto com o grife do inverno, tá vendo aí? Ele disse, me atira pros lobos que eu volto com a roupa do inverno. Então, quer dizer que ele vai fazer grife. É, um dos animais nativos do Brasil, a espécie tem a palhação mais rara na fauna brasileira devido à caça ilegal e destruição do seu habitat. É, então, outro animal que sofre com esse tipo de coisa. Uma das coisas que mais tem no mundo é a prática de caça ilegal, tá vendo? Porque já que os animais têm um lugar vasto, muito grande pra morar, então os caras não conseguem controlar todo lugar, então acaba sendo mais propício, acaba sendo mais fácil do que? De serem caçados e tudo mais. Exato. Vamos pro próximo. Mas não cometam isso, pessoal. Não caçem os animais, não. Deixa eles viverem em paz aí. Jiboia constritora. Caraca! Constritora. Parece uma jiboia. Constritora. Esse é o nome. Jiboia constritora. Eu achei que... Acho que era o nome porque é uma jiboia que fez faculdade de construção civil. É, mas não. Parece que é constritora, mas é constritora. Ela foi estudar no INE, fez vestibular de construção civil, tá ligado? Ela pode ser encontrada em zonas tropicais de todo o continente americano. Pode chegar a medir 2 metros. 2 metros, mano. Nossa. Mano, considerada uma serpente e peixe. Por que uma serpente e peixe? Porque ela pode viver no mar. Porque ela deve ir viver na água. Na água, na água de rio. Ela deve entrar assim, caçar. É isso. Caraca. Bora pro próximo. Próximo é capivara. É, capivara. Só capivara. Caraca. É, os maiores roedores do mundo. Só isso. Depois são mó fofinhos, pô. Capivara é mó fofinho. Nem parece muito. É, é um ratão gigante. É um ratão gigante. É um rato, o quê? Evoluído. É um rato de laboratório evoluído. Mais bonito que o quê? Que o rato de casa. É. Não, o rato não é de casa. É um rato de coelho. Mano, tem aqueles ratos que ficam dentro de casa. Eles ficam andando no meio, em cima do teto aí. Sério? Eu nunca vi um. Putz. Já vi no quintal. Na casa onde a gente morava antigamente, tinha uns casas que ficavam em cima do teto. Construíam umas casinhas dele aí. Eu já matei uma ratazana, cara. Na minha infância. Assassino. Prendam ele, pessoal. Tava passando assim no meu quintal. Tava deixando a cachorrinha nervosa, né? Aham. Aí, tipo, ele se esconde. E também a gente, tipo, não quer que fique um rato assim. Andando pelo seu quintal. Aí, tipo, ele se escondeu. Mas aí, quando ele saiu, eu dei uma rodada nele, sabe? Tipo, rodo. Aham. De coisar água, empurrar água. Então, na cabeça. Ele ficou todo esbugalhado. Depois, ele... Ah, morreu. Caraca, mano. É isso. Você é um assassino de animais. Cara, ratazana muito feia de bueiro, cara. Valeu. Mano, o próximo animal é... Nossa, mano. Tamanduá. Um animal tamanduá-bandeira. Tamanduá-bandeira, mano. Comedor de formigas. Caraca, mano. Esse é mó esquisitão. Pode comer até 30... 30 mil... 30 mil... Por dia. Por dia, mano. Caraca, mano. Vamos contratar esse tamanduá pra comer as formigas aqui de casa. É, melhor, pô. Melhor. Tipo, o WTF com ele consegue... Nossa, o maluco faz a limpa. 30 mil formigas por dia, mano. Meu Deus. Isso aqui é... Ele é feito o cerrado brasileiro. É o tipo de aspirador que a Xiaomi não tem, tá ligado? Sim. É. A Xiaomi não inventou um aspirador desses, mano. Sim, mano. Aspirador de formiga natural. Mano, 30 mil formigas é muita coisa. Aí o primeiro aspirador inventado. Tamanduá. Tamanduá-bandeira. É isso. Olha, olha, olha. Bora pro próximo. Próximo é... Tipo, esse sim. É que só existe no Brasil. É versão do Brasil. Só o Brasil mesmo. Aqueles é, tipo... Era do Brasil e região. Tipo, do Sul. Às vezes alguns da Central, da América Central. Mas existe mais em grande abundância no Brasil. Exatamente. Agora esses são exclusivamente mesmo do Brasil. A gente fez essa mistura porque... Senão ia ficar pouco tempo de vídeo. O primeiro deles é a Arara Azul. Arara Azul. É muito famosa. Os animais que só existem no Brasil. Tipo, é endêmica. Da Caatinga Baiana. Que infelizmente se encontra em perigo de extinção. De extinção. Depois são... São bonitão, pô. Sim. Aí, tipo... Por isso que... Esses filhos alemães... É, os ricaços aí que devem estar a comprar esses animais, assim, tá ligado? Tem rico que, tipo, compra com permissão do... Do... Do Estado. Do Ibama. Do Ibama e tudo mais. Mas por que comprar, pô? Deixa aí na natureza. Não, tipo... Tipo, tem... Se for deixar num lugarzinho legal... Mano, tem aqueles animais que a gente já entende. Que só vivem no nosso convívio doméstico. Que é a galinha, o pato, o cão, esse tipo de coisa. Mas, tio... Se for comprar uma arara, um animal que for, ó... Pra ficar numa gaiola dentro de casa. Não, gaiola não pode ficar. Tipo, se comprou pelo Ibama e ele descobriu que tu tá guardando em gaiola... Ah, e tu vai preso? Ah, então é menos mal, né? Tem que deixar solto, assim. E tem que ter, tipo, um espaço, eu acho, pra ela. Então é isso. Ah, então. Bem da hora. Mico Leão Dourado. Também é outro animal que é bem... Rebaixado. Não, o Mico, realmente... O Mico é pequenininho assim mesmo. Esse é rebaixado. Esse já vem pelo nome que é rebaixado. E também é outro animal que tá em extinção. E é endêmico da Mata Atlântica. É, tipo, tem muito animal bonitinho, fofinho... Que tá em extinção. Muitos animais bonitinhos, fofinhos, estão em extinção agora no mundo. Eu tive a oportunidade de ver um desses. Caralho. Na vida real. Depois você me manda uma foto do animal. Eu não tenho. Sério? Infelizmente. É, eu era criancinha. Era passeio de escola. Vamos pro próximo. Periquito da Caatinga. Periquito da Caatinga. É bonitinho também, hein? É, como o nome já diz. É um periquito da Caatinga. É mó bonitão, pô. Tem mó pinta de... É como um, só que... Só que está ameaçado pelo comércio ilegal. É, todos os animais aqui do Brasil estão ameaçados. Eu estava, eu estava vendo uma matéria um dia desses aí, de um cara que, acho que, que era, que era vender lagartixa, uma coisa assim. O cara fez um monte de pacote, fez um monte, estava aí no Brasil, fez um monte de pacote, uma parada assim, colocou pelo corpo assim e foi subir o voo. Mano, lhe mandaram tirando a camisa, disse, vou, estava, estava com um monte de espécies de animais assim, pelo corpo assim, mano, que tipo, outro fogo, que não é desse cara, mano. Por que fazer isso? Não, mas isso aí, tipo, ele faz para ganhar dinheiro, né? Lá fora eles pagam muito esses por esses animais assim. Mas mano, por que arriscar a colocar animais pelo corpo e depois isso aí e pegar voo, mano? Onde que a expensão, a segurança é bem mais maior? É, para isso não ser pego. Cara, é meu burrão, pô. Mas não adianta. Não adianta, ele vai ser pego. Vamos para o próximo. O próximo é o pica-pau amarelo. Caralho. Mas esse aqui, esse aqui é bem Brasil, pô. Na bandeira do Brasil tem a cor de amarela, gente. Então, essa aqui representa o Brasil, essa aqui. Aqui no Brasil tem um, aquele famoso desenho, né? O sítio do pica-pau amarelo. Mano, eu tinha muito medo da cuca. Eu tinha muito medo da cuca, mano. Eu não aguentava. Eu tinha muito medo da cuca. E quando assistia com aquelas macumbas dela, que era na fazeira, naquela panela dela aí, mano. Eu tinha muito medo. Eu moria de medo. Eu era muito medroso quando era menor. O próximo é o tatu bola da caatinga. O tatu bola da caatinga. Caraca, esse tatu parece uma bola ou o quê? Ou ele, tipo, fecha e fica com o formato de uma bola? Ele fecha. É, ele fecha. Isso aqui, esse casco dele. Mas ele não é nem um pouco fofinho, assim, nessa foto, pelo menos, não parece. Ele não é fofinho, mano. Ele tá tudo nem fofinho, mano. Parece uma tartaruga, é. Tô aqui uma tartaruga com pelo, né? É, exatamente. Ele fica onde? Nas regiões... Mais secas do Brasil e Nakatinga. Ele é um dos animais que só existem no Brasil, mas especificamente na caatinga e suas regiões mais secas do Brasil. Nakatinga tem um bioma mais seco do Brasil, então... O tatu é o animal mais, mais roots que existe. Da hora, da hora, da hora, da hora. Curti. Pelo menos são diferentes, são animais diferenciados daqui. Eu gostei do, 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 do lado, daquele, o azulzão aí. Parece que, que, aquele... Arara azul. Arara azul, pô. O arara azul é o animal mais forte. É, muito bonito. Eu curti, eu gostei do azulzão aí. Mas já, é basicamente isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, subscreva-se no canal, vídeo todos os dias. Compartilha o vídeo, também, Gustavo. Qual é a meta de like aí pra gente? E aí, vamos aumentar um pouquinho? Vamos, vamos, vamos. 180. 180, 180. Nós estamos perdendo a humildade agora. Deixa o like aí, subscreva-se. Até a próxima. Tchau. E é nóis.